E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo. Tô aqui com mais um carro dos inscritos. Hoje, trazer aqui pra vocês o Corvette Webster B1 de Farspeed Most Wanted. E ele foi pedido pelo Rafael Zander Zander e pelo Pablo Damba. Os dois pediu o carro. Desculpa aí a demora, galera, novamente. É por, vamos dizer, por preguiça minha mesmo que eu tô trazendo o vídeo. Não tô tendo nenhum problema. Eu que tô meio desanimado pra gravar assim, sei lá. E não tem muita opção, não gostei. Caraca, só três? Vou pegar o mais baixo então. Esse aqui. O farol eu acho que é o original mesmo. É o mais escuro, então vou colocar esse daqui. O capô também, acho que é o original. Vou deixar o original. Deixa eu ver esse aqui. Nossa! Caraca, muda totalmente o carro. Olha essa frente, ali parece mais um Corvette. Nossa, é muito feio. Hum. Vamos ver a roda agora. Galera, aproveitando aqui que tá na parte que eu escolhi a roda, que eu sempre fico quieto. Eu já vou falando pra vocês. Eu não trago todos os carros que vocês pedem. Porque alguns eu não acho. Ou é complicado demais. E aí eu sei que eu não consigo fazer. Por exemplo, pediram já pra mim fazer o... Como que é o nome daquele carro? É o Honda S2000. Daquela japonesinha do Vos Furiosos. Dos primeiros. Não lembro qual que é. Aí eu tentei fazer. Só que eu não consegui de jeito nenhum. Então eu excluí o vídeo e nem postei. Depois eu... Eu comprei já pronto. E taquei no vídeo pro inscrito ver. Mas eu avisei que... Que eu não tinha feito. Que eu copiei. Copiei não, né? Comprei já pronto. Então é por isso que eu não trago todos os carros. Eu vou usar uma roda que eu achar bonito. Não é tão bonita. Mas é bonitinha. Vou tacar cromado. Eu acho que é cromado. Opa. Dentro do carro eu não vou mexer, galera. Porque na época do jogo nem tinha câmera de dentro do carro. Então não tem como eu saber como ele é. Por dentro. A traseira eu não sei, galera. Não tenho nenhuma foto. Vou colocar esse daqui. Tem o aerofone alto. Ah, aqui não tem aerofone alto. Vou colocar esse daqui mesmo. Deixar o original. Ah, acho que é esse aqui, né, galera? Ou esse. Esse aqui é mais daora. Calma, eu nem sei se terminei. Ah, não. Tem a lateral. Acho que é esse aqui. Porta eu vou colocar levantando pra cima, né? Não sei nem como abre a porta nesse jogo, mas sempre coloco levantando pra cima. Porque não dá pra levantar pra baixo, né? Como eu sou burro. É, não sei porque eu tô aqui ainda, não cheguei nessa etapa. Primeiro eu vou ter que pintar o carro, né? Tô moscando nesse vídeo aqui. Metálico. Calma, o para-choque. Ele é laranja. Isso é laranja. Cara, que cor é essa? Não a que vocês estão vendo aí na tela. Do carro mesmo. Caraca, não sei o que cor que é que é lá. Eu não sei como fazer. Eu acho que é um meio tão dourado, né? Calma. Eu não sei o que é isso aqui. Calma. Eu preciso ao contrário. Agora sim. Agora vinho. Eu sei qual dessas figuras vai dar certinho pra fazer essa lateral. Só não sei onde ela tá. Não aceito o tempo. Ó, no final vai dar tudo certo. Ou não, mas tem problema errado também. Eu sei qual desse jeito. Bem, barulho. Eu sei. 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 Olha galera, olhando de primeira assim, vocês podem concluir que vai dar pra errar, mas eu tenho sempre uma carta na moda, que vai dar do certo, ou não, mas eu confio que vai dar do certo, o meu controle é cooperar e parar de puxar o mapa sozinho, obrigado controle, te amo, aí agora a gente aparece aqui com a coletinha, não sei o que eu confio aqui, e aí a gente pega, uma assim, e aqui é o primeiro esquema galera, vai dar do certo. E aí Pronto, agora deu 50, não há direito de usar a moda, fechando. Olha aqui o esquema que eu faço nesse jogo galera, eu copio o número do mesmo tamanho, porque é só que ele mudou o número aqui, aí eu não tenho que mexer no tamanho, não. Mas eu vou ter que mexer porque parece que foi o híbrido, tem que me lembrar um pouco. Ah, acho que não é a moda. Não, não, não é a moda aqui, caraca, não é a moda aqui. Ah galera, eu vou pegar um pão que eu vou fazer, com os mocos não. Não, não é a moda aqui, caraca, não é a moda aqui, caraca, não é a moda aqui. Não, não é a moda aqui, caraca, não é a moda aqui. Ah, olha, não vai ser você, mas eu vou deixar essa forma, porque eu não sei o que fazer. Sim, que perdoa. Tchau, tchau. 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 Tchau.